Como eu disse hoje, tem um tantão de coisa da graça de Deus para a nossa vida. Eu vim preparado nessa manhã, até por conta, quando eu voltei de férias, a gente recebeu vários pregadores aqui, né? E algumas pessoas da igreja falaram assim, pastor, o senhor não vai terminar a exposição do Salmo I? Eu tinha, a princípio, decidido fazer três exposições do Salmo I sobre o cristão é feliz. Assim fizemos o primeiro versículo, nós fizemos uma pregação, o segundo, uma segunda pregação e o terceiro versículo, uma terceira pregação. E de ontem para cá eu me preparei para pregar estes versos finais do Salmo. Eu vim para cá preparado, meu sermão está ali. Mas, percebendo o tanto de coisa que nós tínhamos, eu resolvi trazer uma pastoral para a igreja no texto que fala da ceia em Coríntio. Não é bem uma exposição, mas eu queria considerar algumas coisas aqui, à luz desse texto, para nos aproximarmos da mesa do senhor. E eu queria muito que você ficasse atento e queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 11, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Essa igreja, uma igreja de Corinto, uma igreja que tinha tudo para ser uma igreja relevante. Ela estava numa cidade bem localizada, numa cidade portuária, uma cidade que tinha uma movimentação muito grande. Aquilo ali era como que uma oportunidade incrível para pregar o evangelho. Tinha muitas coisas a favor dessa igreja para ela cumprir a sua missão. Mas essa igreja, ela tinha muitos equívocos, muitos desvios, muitos desvios. Paulo escreveu essa carta para corrigir esses equívocos, esses desvios. E logo no início, Paulo já fala sobre um equívoco que estava instalado no seio da igreja. Algo que afetava a natureza da igreja, a dinâmica da igreja. Nos primeiros capítulos, Paulo vai dizer que um problema que essa igreja tinha era o problema das tribos existentes dentro da igreja, de grupos que haviam se formado dentro da igreja, com as suas predileções. Esses grupos, alguns ou algumas dessas pessoas dentro dessa igreja diziam, eu sou de Paulo. Para você perceber como que a igreja estava fragmentada. Um outro grupo dizia, não, eu não sou de Paulo, eu sou de Cefas, isto é, eu sou de Pedro. Um outro grupo dizia, não, eu não sou nem de Paulo e nem de Cefas, eu sou de Apolo. Três grandes líderes da igreja. Paulo, plantador, pregador, missionário, Pedro, um pregador ungido, apóstolo do Senhor Jesus, e Apolo, um sujeito que pregava, que tinha uma oratória, que havia recebido formação, a escola de Alexandria, era um homem fabuloso na pregação, na exposição das escrituras. Mas essa igreja já apresenta essa anomalia. Eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, eu gosto mais daquele outro. E um grupo que pensava ser mais espiritual, dizia, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Cefas, e nem de Apolo, eu sou de Cristo. Irmãos, isso é terrível. E obviamente que aqueles irmãos não pediram, não puxaram para si essa questão do personalismo. Mas é muito difícil e hoje, nos nossos dias, nós vivemos isso na igreja evangélica brasileira. Isso compromete o culto. Quando as pessoas são personalistas e quando as pessoas se afinam com as personalidades. E Paulo vai dizer, sabe o que estava acontecendo? Paulo vai dizer, isso é sinal de imaturidade. Vocês são, na verdade, imaturos. Crente maduro, não age assim. Não cria essas predileções em detrimento no outro. O que ela avalia é, este homem é um mensageiro de Deus? Este homem prega o evangelho de Deus? Este homem anuncia a palavra de Deus? Não tem a ver com a forma? Não tem a ver com o método? Não tem a ver com o estilo? Tem a ver com fidelidade às sagradas escrituras? Porque o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Esse era um problema naquela igreja. Se você é o tipo de gente que comparece no culto para ouvir fulano ou beltrano, você está demonstrando com isso imaturidade. Você é infantil na fé. Você não compreendeu você não compreendeu a natureza do culto. Você não compreendeu o que é adoração. Você está criando um tipo de ídolo no seu coração. Embora você pense que não. esse era um problema. Paulo diz que isso é infantilidade. E o que é pior é que essas pessoas se orgulhavam de serem assim. Elas eram orgulhosas, soberbas. dentre outros problemas que tinham no ser dessa igreja, tinha um sujeito que estava tendo o caso com a esposa do pai. Esse era um problema gravíssimo de imoralidade. E a igreja sabia. Não era uma coisa desconhecida a igreja. A igreja sabia daquele fato. Daquela distorção. daquela agressão à santidade de Deus. E nenhuma atitude, nenhuma medida foi tomada. É triste quando a igreja tem conhecimento de impurezas, de prostituição, de imoralidade, da utilização do corpo e do uso do corpo para a prática de coisas tão levianas, reprovadas nas escrituras de alguém que já professa conhecer a Deus e a igreja faz de conta que isso é normal. Terrível! Terrível! Apóstolo Paulo vai dizer, portanto, no capítulo 5, olha, nem entre os gentios se ouve falar que existem essas coisas. Se ouvisse falar, seria encarado como que natural, é assim mesmo, entre eles é assim mesmo. Mas dentro da igreja, não! Maculando a noiva de Cristo! quando a gente pensa que acabaram os problemas, Paulo vai falar assim, olha, eu escutei que vocês estão levando os irmãos de vocês para serem julgados nos tribunais de Roma, do Império. É como se Paulo dissesse, vocês estão loucos? vocês não sabem que vocês hão de julgar os anjos como que vocês expõem os irmãos de vocês a essa situação? Não tem ninguém na igreja com sabedoria para resolver essas questões internas, não. Vocês têm que expor a igreja de Jesus aos tribunais. Irmãos, e não é verdade que nesses dias a gente escuta falar que tem igrejas, que tem pessoas, aqui no DF, inclusive, que por não conseguir resolver questões internas estão sendo processadas, pessoas estão sendo processadas. Igrejas e irmãs, inclusive. Eu ouvi um caso de um dia desse sobre isso. Eu sou meio alienado com as questões, sabe? Quando as pessoas ficam meio boquiabertas, quando eu falo assim, eu não sabia. Elas falam, como você não sabia? Eu sou meio alienado, eu confesso, dessas questões. Isso é trágico. Se tem tensões que se instalam entre nós, se tem alguma coisa que tem que ser resolvida entre nós, de quaisquer natureza, nós temos que resolver aqui, é entre nós, é aqui dentro, é aqui que se lava a roupa suja. Irmãos, que levavam uns aos outros ao escândalo, porque se julgavam mais maduros, e comiam carne sacrificada a ídolos, sem considerar a fraqueza do outro, que não tinha a mesma estatura, a mesma envergadura espiritual, e levavam seus irmãos ao escândalo. Paulo corrige isso, e muitas outras coisas. Paulo corrige, por exemplo, a questão do equívoco relacionado à utilização dos dons espirituais, de pessoas que na utilização ou de ter recebido os dons espirituais, especialmente os dons que nós chamamos da teologia de dons carismáticos, o don de falar em línguas, o don da profecia, de curar, que se julgavam mais espirituais, que estavam debaixo dos holofotes, que ganhavam mais visibilidade, eles achavam que eles eram melhores. Então, dentro dessa igreja, tinha irmãos que se achavam melhores, mais importantes. Consequentemente, fazia com que outros pensassem que eram menos importantes. os dons espirituais, irmãos, que foram dados à igreja para a edificação da igreja, estava gerando um problema, não por conta da natureza do dom, mas porque as pessoas não entenderam qual era a finalidade do dom. Então, tinha gente naquela igreja, um complexo de superioridade. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez, você tenha complexo de superioridade. Porque, afinal de contas, você pode fazer uma faculdade, depois da faculdade você fez um mestrado, e talvez esteja fazendo o seu doutorado. E talvez, pela graça de Deus, você se tornou um servidor público de carreira, aqui no Distrito Federal. E você, em relação aos outros, ganha mais. E isso gera, tem gerado em você esse complexo de superioridade. Você não é maior e nem melhor no corpo de Cristo. Lamento. Você não aprendeu que o maior é o que serve. Se essas questões, elas ocupam o seu lugar para o seu coração para fazer com que você pense que você é mais importante, você não entendeu o Evangelho. A pessoa importante, de fato, de verdade, é o Senhor Jesus, não é você. Você pode ganhar um rio de dinheiro. Você pode ser aclamado na sociedade, aplaudido por ela, mas no corpo de Cristo não é assim. mas em compensação tem aqueles que tem o complexo de inferioridade, que fica coitadinho de mim, tadinho de mim. Para com isso, minha irmã. Você não compreendeu a identidade que você tem em Cristo? Você não compreendeu que você está sentado nas regiões celestiais em Cristo e com Ele você já governa? Você não tem por que se sentir pequeno. talvez você não tenha o dom e por certo você não tenha o dom que o outro tem, mas não é esse o caso. Não é esse o caso. A questão é, somos membros do mesmo corpo e todos são importantes nesse corpo e todos foram comprados com o mesmo sangue para pertencer a esse corpo e todos foram alcançados com a mesma graça, foram amados com o mesmo amor, com a mesma intensidade, receberam o mesmo perdão. Portanto, não existe, não pode existir isso. Não pode existir isso. Mas aí nós chegamos na ceia. Ah, irmãos, a mesa do Senhor, a mesa do Senhor, a gente recebe o pão que simboliza o corpo de Jesus, o cálice que simboliza o sangue da nova aliança. Não pode haver acepção de pessoas. Não pode haver entre nós a falta de capacidade de não conseguirmos olhar nos olhos uns dos outros. Por quê? Porque somos uma família. Somos filhos do mesmo pai, temos o mesmo DNA. quando você olha para o lado, é o seu irmão que está do seu lado, você olha para o outro lado, a mesma coisa, você olha para trás, na frente de você, é a sua família. Agora, não é uma família perfeita, é verdade, não é uma família perfeita, mas é a sua família, é a extensão da sua família. E aí, Paulo escreve esse capítulo 11 para corrigir isso. para falar das consequências que estavam sendo experimentadas em razão da não observância de princípios elementares para a prática da ceia, para o participar da ceia. Olha o que diz o capítulo de número 11, versículo 17. Paulo diz assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Olha que tragédia. Numa participação que virou uma tradição naquela igreja chamada festa do amor, uma linguagem coloquial, contemporânea, com a juntar de panelas da igreja, dos irmãos. Porque, antes de tudo, estou informado a ver divisões entre vós quando vos reunis na igreja e eu, em parte, creio. Chegou aos meus ouvidos, Paulo está dizendo, me falaram que está tendo divisão quando vocês se reúnem na igreja de Deus. Que negócio é esse? Que tragédia é essa? Paulo diz, eu creio que está acontecendo isso mesmo, porque até mesmo importa que haja partido entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do senhor que comeis. Porque ao comer, cada um toma antecipadamente, o ar juntado às panelas, cada qual levava refeição para essa festa chamada festa do amor, a sua própria ceia. E há quem tenha fome ao passo que há também quem se embriague. não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso, certamente, não vos louvo. O que está acontecendo, irmãos? A igreja, ela tinha na sua composição muitos escravos que não tinham a mesma condição social que outros. E os irmãos levavam. o galeto, o peru, o vinho e aqueles que tinham levado que tinham, mandavam comida para dentro e vinho, comida e vinho, comida e vinho. Quando os mais fracos chegavam, desprovidos de recursos, não tinha, só tinha o pé do frango. Imagine que a IPG2 tivesse uma congregação num lugar em que as pessoas não tivessem as mesmas condições. E, de repente, no fim de ano, a IPG2, o conselho, convidasse esses irmãos para que viessem longe. Eles tivessem que pegar ônibus, viessem para cá, no nosso salão anexo, e tudo está bem preparado. Mas, antes deles chegarem, nós vamos atacar, irmãos, vamos atacar as mesas, vamos atacar os nossos filhos. E aí, lá pelas tantas, onze, vinte e três horas da noite, no dia trinta e um de dezembro, eles chegavam cansados, exauridos, da semana pesada de trabalho, de tudo isso, de caminho longo, de ônibus que demorou passar. E aí, estava lá, a sobra da salada. E logo depois, nós dizíamos, vamos participar da ceia, a mesa da comunhão, o banquete da graça, vamos nos achegar na mesa. Que palhaçada é essa? Vocês fazem a segregação social? Menospreço os seus irmãos? Não cuidam dos seus irmãos? Não estão nem aí? Vocês comem? Vocês bebem? Tem gente, inclusive, embriagada de tanto beber? E não cuidam dos seus irmãos? E depois, vem fazer de conta que está tudo ok? Para com isso. se o que você tem, se o que você pensa que é, o que você pensa que é, o que você tem, faz com que você promova segregação social no relacionamento da igreja, você está pecando contra Deus. se o que você tem, não te dá condição de você conversar, tabular uma conversa com a pessoa que presta serviço na sua casa, você não entendeu o evangelho. Talvez intelectualmente sim, mas ele não desceu para o seu coração, ele não encarnou-se na sua existência ainda, você não compreendeu, você não compreendeu. Se você não consegue conversar com as irmãs da igreja, porque ela não usa o mesmo sapato, o mesmo salto alto que você usa, você está cometendo um grande equívoco. Você precisa repensar hoje antes de se aproximar da mesa da comunhão. Isso aqui é muito sério. Se o carro que você tem te impede de estar com o irmão que não tem carro, você está cometendo um grande equívoco. Você realmente não compreendeu que esse é corpo de Cristo. Lamentavelmente, você não compreendeu. Nessa manhã, nós precisamos nos arrepender. Porque não dá para a gente seguir assim. Não dá para continuarmos assim. Não dá para apoiar nessas coisas e seguirmos com essa vida medíocre que é uma afronta à santidade de Deus. Não é possível mais. E aí Paulo passa a corrigir falando assim. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. Paulo diz, olha, eu não acrescentei nem diminuí, eu entreguei para vocês o que eu recebi. Nem mais e nem menos. Se há desvios, se há acréscimos, se há decréscimos, isso é por conta de vocês. A coisa é simples assim. Olha o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Oi, irmãos, participar da ceia, nos achegarmos à mesa da comunhão. É um aspecto da missiologia da igreja. É a igreja fazendo missão enquanto é alimentada do Cristo ressurreto. Ela está anunciando a morte do Senhor e ao mesmo tempo que ela anuncia a morte do Senhor, ela anuncia a vitória do Senhor porque ela faz isso até que ele venha. O túmulo está vazio. Cristo está sentado à direita do Pai. Quando a igreja participa da ceia, ela aponta para o passado que Cristo morreu na cruz. Na cruz, ele levou os nossos pecados. Na cruz, ele pagou a minha dívida. Ele foi sepultado, é verdade, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Está sentado à direita de Deus o Pai. A igreja anuncia a morte e a igreja anuncia a exaltação de Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue e do Senhor. Calvino, João Calvino, ajuda a gente a entender isso. O que seria participar indignamente? Eu acho que já aconteceu com vocês isso. Com alguns de vocês, não, porque vocês já estão em um patamar, como diz o jogador de futebol de um certo time. Já está em outro patamar. Mas pode acontecer que num domingo de manhã você, homem, se atrasa para se arrumar. Você precisa se apontar, aquela coisa toda. E aí, a mulher fala, e aí, marido, vamos, vamos, vou chegar atrasado, menino. E aí, vocês têm uma discussãozinha ali. Aí vem bicudo, o carro fechado, o silêncio, aquela coisa inquietante e sofrida, eu já passei por isso, sabia? Verdade. Aí você vem, aí chega que é dia do senhor, você olha ali e fala assim, hoje não vou participar da ceia, não. O presbítero chega para você, eu vou ter. Você pensa que há uma indignidade. E é o modo indigno. Claro, tem que reparar a vida, tem que colocar as coisas, acertarem as coisas. Mas o participar indignamente é quando você participa, diz Calvino, Calvino nos ajuda a entender isso, é quando você participa pensando que você que tem dignidade, que você tem mérito, que você tem virtude para te conferir o privilégio de se aproximar da mesa. Isso é participar indignamente. Participar dignamente é quando você fala assim, eu não mereço, eu não tenho mérito, eu sou um pecador, mas a justiça dele foi depositada na minha conta, por isso eu me aproximo da mesa e recebo o pão e recebo o cálice por conta dos méritos de Cristo. Quando você pensa que você é o bam, 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 você participa indignamente. Você não reconheceu ainda a sublimidade da grandeza, da suficiência do que Cristo fez. O que faz, então? Aí Paulo dá o conselho. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim como o pão e beba o cálice. O autoexame. O conselho da igreja não tem como no início do culto, na entrada do templo, juntamente com seus diáconos, começar a olhar quem sabe um raio-x, um negócio, sei lá, falar assim, não, você pode, você não pode, você pode, você não pode. Não, ao mesmo tempo que é comunitário, é individual, você precisa examinar. Deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que você examinar, você vai perceber que você não passa no prumo. Você não passa no prumo. Ah, não passa. Você vai perceber que você não se enquadra. Você vai perceber que há muitos deméritos em você. Você vai falar, não tem jeito, eu não consigo de novo. aí você tem que olhar para uma outra pessoa, é sobre quem, nos lombos, de quem você se encontra. Cristo. É Cristo. É por conta de Cristo. Mas você precisa fazer esse autoexame. E quando você faz esse autoexame e percebe que não se enquadra, que não passa no prumo, você precisa fazer algo. Você precisa confessar, buscar, se curvar diante do Senhor e falar, Senhor, me perdoa. Você faz o exame e não vai adiar para a próxima ceia, não. Você faz o exame, confessa os seus pecados e se aproxima da ceia. Não é fazer o exame e perceber, eu não passei na prova e se afastar da ceia, não. É fazer o exame e se achegar àquele que pode perdoar e restaurar a sua vida e se aproximar da ceia para receber os elementos. examina-se o homem assim e assim logo a seguir. Coma o pão e beba o cálice. Não é fazer o exame e adiar, não. É fazer o exame e constatando que existe falta fazer a confissão, arrepender dos pecados e se aproximar da mesa e não fazer o exame e fugir da mesa. Não é isso. Examine-se o homem assim como a do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Eu penso que discernir o corpo aqui tem a ver com discernir a igreja enquanto o corpo de Cristo, não o pão. É compreender quem nós somos no corpo de Cristo. É compreender a igreja como o corpo de Cristo. Quando há, então, voltando àquela ideia da segregação, é a ideia de que você não compreendeu. você não entendeu ainda. E quando você procede assim por conta desses pecados latentes e presentes na nossa vida, nós vamos colher como resultado disso juízo, consequências. Paulo chega a dizer o seguinte, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. gente enfraquecida espiritualmente, gente doente fisicamente, emocionalmente e gente que tinha tombado. Tem a gente que esse verbo aqui dormir é a ideia de morte. Tem gente que morreu por não observar os princípios elementares. Porque se nós julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados. Mas quando julgados preste atenção nisso, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quem tinha feito essas pessoas dormirem, entre aspas, antes do tempo? O Senhor. O Senhor havia disciplinado crentes. Eu quero te dizer que Deus mata crente, sabia? Deus mata crente. Tem gente que participa da sede de modo leviano, se torna uma pessoa fraca, doente. e se ela segue assim, Deus mata. Você pensa que não? Ah, pastor, isso aí parece uma ideia do Deus do Antigo Testamento. Que bobagem é essa? Para com isso. O Novo Testamento diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é fogo consumidor. Não tem esse divórcio que os liberais querem fazer com que você pense que tenha. no Antigo Testamento é um Deus, no Novo Testamento é o mesmo Deus, é o Deus que levou e que entregou o filho dele à cruz. Você acha que esse Deus não mata crente? Se ele não poupou o seu próprio filho, você acha mesmo que se você continuar vivendo essa vida mundana, leviana, sem considerar os princípios das escrituras, o modo correto de viver a vida diante de Deus, de modo digno do Evangelho, você acha mesmo que Deus não vai te disciplinar? Vai. pra quê? Pra você não ser julgado com o mundo. Então, entre aspas, novamente, Deus prefere te levar antes do tempo, pra você não se perder. Louvado seja Deus. Ananias e Safira eram crentes. Resolveram mentir pra Deus. Ah, meu bem, vamos fazer o seguinte, Barnabé doou tudo. Vamos ficar bem também no DVD, igual Barnabé, pra igreja falar também, ó que casal joia, generoso, mas esse montante de dinheiro, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parte desse dinheiro e vamos reter a outra. E Pedro falou assim, vocês mentiram a Deus, vocês mentiram ao Espírito Santo. E aí, veio a espada de Deus, matou Ananias, oportunidade foi dada a Safira, ela chegou e ela ao invés de retratar-se, ela confirma o que o marido tinha falado e morre também. Por que que Deus matou aquele casal? Pra que aquele casal não fosse condenado com o mundo, pra que serviço de lição pra igreja, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Nós vamos nos aproximar da mesa do Senhor. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperar é uns pelos outros. Isso aqui não é um princípio pra esperar o outro receber o pão e comer tudo junto, não, as pessoas, é dentro daquele contexto da festa do amor, que eles comiam o galeto antes, bebiam o vinho e quando chegavam depois, vinha dentro desse contexto celebrar o sacramento. Não, isso tá errado. Não é isso. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir, diz para juízo. Quantas demais coisas, eu as ordenarei quando eu for ter convosco. Nós vamos nos ajoelhar hoje, a menos que você não queira. Nós vamos pedir perdão ao Senhor nosso Deus por sermos preconceituosos, por agirmos de modo incompatível com a escritura, por fazermos acepção de pessoas. Você vai pedir perdão também àquelas pessoas, se não agora, depois. a quem você tem que pedir perdão na igreja? Quem que você tem que perdoar na igreja? Tem alguém que você tem algum embaraço, algum entrave? Resolva isso aí. Resolva na sua família essas coisas. Não fica bem para um crente se aproximar da mesa sem resolver essas questões. Eu quero convidar você a botar o joelho no chão, a confessar os seus pecados, a fazer o seu exame, examine-se o homem a si mesmo. o homem a si mesmo. Santo Deus, nós nos achegamos diante do Senhor com os nossos corações quebrantados e humilhados diante do Senhor. A Tua Palavra, Deus, nos confronta nessa manhã. Porque há coisas, ó Pai, dentro de nós, ó Pai, que nós às vezes nem consideramos pecado. Mas não é por causa disso que elas deixam de ser pecado. E nós assim confessamos diante do Senhor, ó Deus. Nós assim, ó Deus, nos humilhamos diante do Senhor. Porque muitas vezes, ó Deus, nós somos orgulhosos. Muitas vezes, ó Pai, nós discriminamos nossos irmãos. Muitas vezes, ó Deus, deixamos a ira tomar conta. Muitas vezes, ó Deus, deixamos, ó Deus, a inveja tomar conta do nosso coração. E tantos outros pecados, ó Pai. Ó Deus Santo, tem misericórdia de nós. Mas nós também louvamos o Senhor. Porque quando nós já chegamos, ó Pai, à mesa da comunhão, sabemos, ó Pai, que não fazemos isso confiados nos nossos próprios méritos. Porque se fôssemos ver a nossa dignidade, nunca seríamos dignos, ó Pai, de nos achegar diante da mesa. Mas é pela dignidade do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, ó Deus, Deus misericordioso. Por isso, ó Deus, pelas misericórdias do Senhor, nós clamamos, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos. Tenha misericórdia de nós. E limpa-nos, ó Pai, das nossas iniquidades. Pelo sangue do Cordeiro. Ensina-nos, ó Pai, a servir ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a confessar os nossos pecados diante do Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a entender que precisamos, ó Pai, nos sujeitar, nos humilhar e nos achegar diante do Senhor. E assim, ó Deus, neste momento, tendo a certeza do perdão do Senhor nos nossos corações, nos achegaremos, ó Pai, à mesa do Senhor, à mesa da comunhão, confiados nos méritos do Senhor Jesus Cristo. No nome de quem oramos. Amém.